As aulas ainda continuam sem previsão de retorno, pelo menos no ensino presencial. Mesmo com a oferta de aulas aí de forma remota, né, muitas instituições particulares estão sofrendo com a inatimplência. Já mostramos aqui, os pais tiveram paciência, aguardaram três, dois, três, até mesmo alunos que bancam seus estudos em escolas particulares, mas aí chega aos quatro, cinco meses sem previsão de retorno às aulas, o pessoal começa a cancelar, começa a cancelar as matrículas. E aí a crise bate na porta às escolas que começam a demitir e a defessar as portas. Isso que mostra pra gente na reportagem verdade de Jeová Petri. O silêncio nos corredores teima em continuar. Tudo por conta de um vírus que mudou a rotina de tudo e de todos. Neste centro de ensino na Zona 7, os 450 alunos permanecem em casa. A Roseli, que é coordenadora de educação infantil e fundamental, ressalta que em meio a todos os pontos negativos da suspensão das aulas presenciais e educação remota, também existe o outro lado, a proximidade com a família. Participar da rotina deles, de tentar aprender as atividades, aprender o que a escola está passando, de resolver tudo junto. Esta é uma convivência que fazia tempo que não acontecia. Para os pequenos isso é importantíssimo. Para os adolescentes fortalece o lado emocional. Eles vão ser mais seguros. Para os mais velhos a escolha profissional ajuda. Então vai ter uma interferência na vida desses estudantes que é impagável. É tudo muito estranho ver uma sala de aula vazia. Tanto é que essa escola está pensando, quando as aulas forem retomadas, é colocar uma câmera bem aqui próximo aonde fica o professor. Assim os pais podem escolher se os alunos vêm até a unidade de ensino ou então acompanham as aulas como acontece agora de forma remota pela internet. Mas muitos pais, diante deste cenário, preferiram cancelar as matrículas. A crise financeira provocada pelo novo coronavírus e a não obrigatoriedade de crianças de zero a três anos de estarem matriculadas, coloca as escolas em alerta. Muitas aqui no estado podem, inclusive, fechar as portas. Dados do INEP apontam um cenário preocupante. As creches perderam dois terços dos alunos. Nas escolas onde é oferecida a educação de zero a três anos, 90% tiveram o contrato cancelado. A inadimplência saltou de nove para 35%. Perda de receita de 56%. 40% das creches e escolas de educação infantil fecharam. Assim como 10% dos centros de educação fundamental. O que mais se espera é que as atividades escolares voltem o quanto antes. Nós temos demissões de professores, demissões de técnicos. Nós temos fechamento de várias instituições de ensino. Participamos de uma reunião no INEP há duas semanas atrás, uma mantenedora no meio da reunião chorando, dizendo preparei tudo para 2020, minha escola estava funcionando, mas já devolvi o espaço, já estou vendendo os equipamentos, os brinquedos, porque eu estou fechando, porque eu não tenho condições de esperar que as autoridades me autorizem a voltar a funcionar. Segundo o vice-presidente do INEP, além do problema econômico, há outros pontos que precisam ser levados em conta, como os fatores psicológicos e sociais. Não temos dúvida que educação é uma atividade essencial. Se nós queremos sair do terceiro mundo que nós estamos e queremos ir para o primeiro mundo, nós temos que investir em educação. E quando a gente tem um período como este, de quase 130 dias sem atividades escolares, nós estamos contribuindo de forma negativa para o aprendizado e o desenvolvimento dos nossos alunos, que desde o zero até o doutorado. É claro que no ensino superior você consegue trabalhar mais de forma remota, mas embaixo nós temos uma perda muito grande, tanto na aprendizagem como também no processo psicológico dos nossos alunos. Então nós temos que voltar para atender a ajudar as famílias e também ajudar esses alunos que estão sendo afetados psicologicamente. E o Ministério da Educação tem que começar a pensar numa forma de socorrer essas escolas particulares também, por que não? É um setor importante da economia que está penando aí por conta da pandemia. Todo mundo está pagando o preço alto. Tem mães largando o emprego, contratando cuidadoras, babás para cuidar do filho em casa, porque a escolinha ainda está fechada. As aulas não retomaram para as crianças, nem para os adolescentes, nem para os universitários. Tem aqueles que estavam se formando esse ano já com o sonho de prestar o vestibular e entrar para a faculdade. Vão ter um ano de atraso nas suas vidas. Agora, o importante mesmo é todo esse cuidado que está sendo tomado. E eu acredito aqui, na minha total ignorância e desconhecimento do assunto, que serão uma das últimas atividades a serem retomadas no Brasil. Por conta da aglomeração, é difícil. Como se vai manter uma sala de aula com distanciamento de dois metros? Vai dar aula para metade da classe num dia, metade da classe no outro? Não, é humanamente impossível. Conter aglomerações, principalmente crianças, nesse momento é muito difícil. E as aulas remotas no estado do Paraná já tem data para serem retomadas. E as aulas remotas no estado do Paraná já tem data para serem retomadas no Brasil.